Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Leclerc Leclerclerc supera Verstappen, faz pão no Bahrein e mostra a força da Ferrari. A Ferrari mostrou força nos primeiros treinos classificatórios da temporada, e terá dois pilotos entre os três primeiros no grid de largada do GP do Bahrein, etapa de estreia da Fórmula em 2022. O monegasco Charles Leclerc Leclerclerc fez a melhor volta do Q3 neste sábado e ficou com a Pouposition, enquanto o espanhol Carlos Sainz, seu companheiro, terminou em terceiro. Os dois estão separados pelo atual campeão Max Verstappen, dono da segunda posição. Atrás do holandês, veio o outro nome da Red Bull, Sérgio Pérez. Abaixo dele, aí sim, aparece o heptacampeão Lewis Hamilton, que vai largar em quinto lugar, seguido pelo seu ex-parceiro de Mercedes, Valtteri Bottas. Agora da Alfa Romeo em sexto. Kevin Magnussen, de volta a Haas, Fernando Alonso, George Russell e Pierre Gasly completam o top 10. Para Leclerc Leclerclerc, conquistar Pouposition foi um reencontro que ele vinha esperando há bastante tempo. A última vez que o monegasco conseguiu largar do primeiro lugar foi há nove meses, no GP do Azerbaijão de 2021. Na corrida, contudo, ficou fora do pódio, em quarto lugar. O Q1 já foi marcado por um ótimo desempenho da Ferrari, que terminou a disputa com Leclerc Leclerclerc como dono do melhor tempo, seguido pelo companheiro de equipe Carlos Sainz. Verstappen foi o terceiro e Hamilton ficou em quarto, enquanto Yuki Sunoda, Daniel Ricciardo, Lance Sol e Nicolas Latifi foram os eliminados. Quem também não avançou foi Nicole Kimber, substituto do tetracampeão Sebastian Vettel, diagnosticado com Covid-19, na Aston Martin. No Q2, a Ferrari foi bem de novo, dessa vez com Sainz terminando com a segunda melhor volta, e Leclerc Leclerclerc com a terceira. O único à frente deles foi o atual campeão Verstappen, autor de uma volta de um minuto e 30 segundos e 757, seguido por Sérgio Pérez, seu parceiro de Red Bull. Hamilton ficou logo abaixo, em quinto. Esteban Ocon, Mick Schumacher, Alexander Albon, Lando Noisy e Guanilzou foram os eliminados. Um dos destaques do Q2 foi o fato de Kevin Magnussen ter avançado à classificatória final, escolhido para assumir a vaga do russo Nikita Mazepin, retirado da Haas por causa das sanções contra a Rússia. O piloto dinamarquês colocou a equipe de volta no Q3 após três anos. A última vez havia sido em 2019, no GP do Brasil. O duelo entre Ferrari e Red Bull desenhado na etapa anterior também ditou o ritmo do Q3, que chegou a ter uma disputa direta entre os dois pilotos da escuderia italiana. Sainz estava muito perto de confirmar a Paul, com o tempo de 1 minuto e 30 segundos e 687. Mas Leclerc Leclerclerc acelerou nos segundos finais e assumiu a primeira posição, com 1 minuto e 30 segundos e 558. Verstappen diminuiu para 1 minuto e 30 segundos e 681 e ficou em segundo. O grande prêmio do Bahrein, que definirá o primeiro pódio da temporada, está marcado para 12 horas deste domingo. Veja a classificação do grid. Primeira. Charles Leclerc Leclerclerc, Mon Ferrari, 1 minuto e 30 segundos e 558 segundos. Max Verstappen, HL, Red Bull, 1 minuto e 30 segundos e 681 terceiro. Carlos Sainz, ESP, Ferrari, 1 minuto e 30 segundos e 687 quarto. Sérgio Pérez, MX, Red Bull, 1 minuto e 30 segundos e 921 quinto. Lewis Hamilton, ING Mercedes, 1 minuto e 31 segundos e 238 sexto. Valtteri Bottas, Finn, Alfa Romeo, 1 minuto e 31 segundos e 567º. Kevin Magnussen, DN, Haas, 1 minuto e 31 segundos e 808 oitavo. Fernando Alonso, ESP, Alpine, 1 minuto e 32 segundos e 195 nono. George Russell, ING Mercedes, 1 minuto e 32 segundos e 216 décimo. Pierre Gasly, Fran, Alfa Tauri, 1 minuto e 32 segundos e 338. Décimo primeiro, Esteban Ocon, França, Apline, 1 minuto e 31 segundos e 782 décimo segundo. Mick Schumacher, Sui Haas, 1 minuto e 31 segundos e 998 décimo terceiro. Lando Norris, ING, McLaren, 1 minuto e 32 S008 décimo quarto. Alexander Albon, Tai Williams, 1 minuto e 32 segundos e 664 décimo quinto. Guanio Zou, Xi Alfa Romeo, 1 minuto e 33 segundos e 543 décimo sexto. Yukitsunoda, JP, Alfa Tauri, 1 minuto e 33 segundos e 750 décimo oitavo. Nicole Kimber, Ali, Aston Martin, 1 minuto e 32 segundos e 777 décimo oitavo. Daniel Ricciardo, AOS, McLaren, 1 minuto e 32 segundos e 945 décimo nono. Lance Sol, Ken Aston Martin, 1 minuto e 33 segundos e 634.